Nós somos Aqueles Caras e hoje é dia de Encontro às Cegas. A cada eliminação iremos revelar um pouco mais dos nossos pretendentes. E pra essa missão, temos uma convidada mais do que especial. Meu nome é Valentina Bandeira e eu tô aqui com Aqueles Caras. Aqueles Caras Encontro às Cegas com Valentina Bandeira. Dizem que é um dos vídeos mais, como é que eu posso dizer, vergonha alheia dos últimos tempos, é isso? É assim que a gente vai chamar? Dizem que os caras não foram bem, né? Ai, que constrangimento. Eu quero todo mundo peladinho quando descer essa toalha branca aí. Valentina Bandeira, você nos ouve? Ouvem. Tudo bom, querida? Tudo bom, querido. Ah, que maravilha. Já falo contigo, calma aí. Galera, é o seguinte, ó. A Valentina não confia só na gente pra fazer sozinha, beleza? A gente trouxe aqui a melhor amiga dela, Luriano Passamol. Seja bem-vinda, aqueles caras. Obrigada, obrigada. Espero que você se divirta. Obrigada, mano, por ser recebida aqui. Valen. Oi. Pode tirar sua venda, por favor, e vamos começar as brincadeiras. Tá. Eita, caralho. Ai, algum deles é o Cúteria. Do nada? Marulhento. Tá bom, começamos então. O tênis meu preferido foi o verde aqui, hein? Aêêê. O resto, tudo bem. Tá bom, vambora. Vocês estão cientes que... Nem mostrou direito. Sim, né, Valen, vocês estavam cientes antes de chegar aqui, né? Sim, sim. Só vim por isso. Ih, caralho. Tá. Começamos bem. Tá, foi bem. Cheio de historinha. Deixa eu perguntar um negócio. Deixa eu perguntar um negócio. Começa pelo básico, nome de todo mundo, idade. Nome, nome. É, foi nome a partir do tênis preto aqui. Idade, nome e idade. E o que faz? Nome, idade e o que faz? Antônio, 23 anos, jogador e instrutor de pôquer. Jogador de quê? Pôquer. Profissão? Profissional do pôquer? Tem, né? Pior que tem, né? O número um joga pôquer e tem 23. E já é caído pra caralho. Antônio, tá? Antônio é o nome de gente bonita. Vai, o segundo. Tá, show. Meu nome é Luiz Caio. Eu faço administração. Eu sou produtor de eventos. Vou um contato pra ter. E tem qual idade? Fala pra mim, joga na minha cara. 23 anos. Hum, vocês estão de sacanagem comigo, cara? Como se fosse um problema, né? Você tem a idade do puterrier. Chamou de papai anjo. Mas ele é uma outra coisa. Ele é uma outra coisa. Fala o terceiro. Como é que é o nome do segundo? Luiz Caio? Isso, Luiz Caio. Nossa, a sua mãe tava confusa. Terceiro. Meu nome é Will. Tenho 32 anos. Dólares de crossfito. Will? Crossfiteiro. Crossfiteiro. Aí acabou. É o que tem idade mais razoável. Vai. Batei, estris verde. Batei. Tudo bem, Vale? Meu nome é Alberto Brizola. Eu tenho... Brizola? Brizolinha. Da família? Vai te dar uma lista com moedas. Brizola aqui, Brizola aqui. Fala mais, fala mais. Então, eu tenho 22 anos. E eu sou estudante de direito. Eu não posso falar de um trabalho. Eu trabalho em Bangu. Estudante de direito e não pode falar onde trabalha? Eu me pergunto todos os dias. O que eu tô fazendo com moedas? Ele não pode falar a idade? Não põe onde trabalha. Tu, próximo. Meu nome é Vitor. Eu tenho 29 anos e eu faço TI. Sou analista de TI. O que é TI mesmo? Tecnologia da informação. É informática, é. É o computador, né? É, é. Ah, é... 29. Montagem e manutenção de micro. Eu vou esquecer todo... Já esqueci. Só tem um que é Brizola e o Lucas Caio. Como é que é? TI é isso. O Caio. Tá bom. Deixa eu perguntar um bagulhinho aqui. O que é que vocês gostam em mim, hein? Ai, que merda essa pergunta. Inacreditável. Ai, desculpa, desculpa. Eu tenho que perguntar isso, cara. Fala aí, do primeiro até o último. Agora vocês estão fodidos. O que é que eu gosto? Tipo, por que é que tu tá aqui? Se gaguejar, já vai pra Berlinda. Cara, eu acho que você é uma pessoa legal, assim. Pô... Cara, esse vídeo vai ser difícil. Esse vídeo vai ser difícil, mano. Temos ainda uns bons 26 minutos. Você tá trabalhando no Porta dos Fundos também? Trabalhando no Porta dos Fundos também? Caramba, você tá no Porta? Mas, moleque, eu lembro de você. Lembra da gente? Mas posso falar? Posso falar uma coisa? Fala, calma aí. Calma aí. Silêncio, homem. Silêncio. Fala, Lúria. Eu amo. Hoje a gente veio silenciar, homem. É. Escuta, antes eu queria agradecer o Pig pelo convite, né? O Chico, eu não sei se tá tudo bem eu estar aqui, porque eu sei que ele tem gatilho com loira. Um microfone. Caramba. Ele tá encolhido. Caralho, essa foi de graça, mané. O Chico tava quieto, mané. Caralho. Que isso, cara? Ele tá sentado assim, ó. Ela veio com essa piada pronta. Ela tava ensaiando no carro. Mas, escuta, tem algo que me encanta nisso, de um cara não saber nada sobre você. Não é meio pai quando ele fala, tipo, assistir todos os seus reels. É, que é meio esquisito. Então, meio que tudo bem aí. Não, mas a parada é que todos que estão aqui sabem quem eu sou e estão aqui porque sabiam que ia ser eu. Então, eu quero saber o que tem de tão especial na minha figura. Vamos ver se alguém soltou alguma piada merda? Vai, fala aí, Odoporta. Mas eu gosto do seu trabalho. Admiro. Entrevista e tal. Posso, posso, posso. Ver seu país público, essas paradas. Eu acho maneiro. Não, não. Vai à academia. Ele admira a pública. Cara, eu acho legal. Assim, você, de forma geral. De forma geral, ele me acha legal. Temos essa informação. Mas falou que admira meu trabalho, achei legal. Vai, vai, dois. Fala aí, fala aí. Fala tudo. Cara, então, eu gosto do teu senso de humor. Eu acho que você é engraçado. Eu gosto do jeito como você faz as suas piadas aí nos programas que eu te acompanho. Pô, uma resposta decente, né? Legal, legal. Quais? Eu já te vi no Podpá. Ah, eu acompanhei o Tinder também com o Chico. Aí, você acompanha legal, hein, Vale? Esse aí, esse aí. Esse aí tá por dentro. É, eu acho que vai ser muito divertido. É isso. Tá bom, obrigada. Fofinho, fofinho. Fofinho, Chico. Veio o nosso episódio. Tá bom, não foi ruim essa resposta. Vou ser bem sincero, cara. Eu não te conheço. Complicado. Mostraram lá quem era. Eu já tinha visto. Aí, depois, fui dar uma olhada pra ver mais. Porque eu achei maneira, sei lá, espontaneidade. Fala o que pensa e foda. Você não tá nem pra... Não quer fazer o seu trabalho. Quer fazer o seu. Tinha muito irado isso da tua personalidade. E tu tem... Maneiro. Eu do 32. Ah, você é o do 32. É, sou eu. Ela gostou. Maneirinho. Ela gostou. Ela gostou. Fante. Ah, acabou de se queimar. Olha o que esse... Que resposta é essa, malandro? Tô brincando. Eu, na verdade, eu não te sigo no Instagram. Hoje de manhã me falaram pra eu vir pra cá. E aí, eu comecei a ver teus stories. Eu falei que você acordou seis da manhã. Fiquei com medo, porque eu acordei nove. E fiquei nervoso. Chegou atrasado, né? Então... E aí, comecei a ver que você faz público pro McDonald's. Falei, caraca, ela tá famosa mesmo. E é isso. Vai tomar no cu desse doidão. Ele tem que ser o primeiro a ralar daí, cara. Caralho, foi as piores escolhas de palavra que eu já vi, cara. O que ele tá fazendo, cara? Jesus! Tô tão forte. Pô, esquisito, não? Tu é... Babaca? Porra! Babaca é verdade. É babaca? Valentina, você tem toda a liberdade pra tirar esse cara da nossa frente agora. Beleza? É que eu vou enfiar a porrada nesse moleque, cara. Se você quiser, você fica à vontade pra isso. Tu chupa, b****. Porra! Calma aí, cara. Tu chupa, b****. Fala no meu cara. Fala, b****. É o que minha avó tá vendo. Mas assim, eu gosto bastante pra b**** mesmo. Sou fã de... Quinta-feira, pós-sibique, 4h30 da manhã. Tu pega uma mulher, tu chupa a b**** dela? Eu tenho uma tática. São duas lambidinhas, depois eu cuspo, aí depois vai dentro. Eu odeio ovos, cara. A cuspida... Tira o gosto de salsa, cara. Aquele salgado. Você tava com um tênis mais bonito. Caralho. Que merda, cara. Valentina, você me escuta? Puto, ele meteu a carteirada do Diogo depois, desde o momento. Vamos fazer o seguinte aqui? Acho que você já teve a resposta suficiente pra poder eliminar o nosso primeiro... Falta um ainda, não? Ou já perguntou pra todo mundo? Não, não perguntei pro último. Deixa aí, espera só eu perguntar pro último. Só pra gente não fazer feio aqui. Vai dentro, vai dentro. Só pra gente não humilhar, porque sacaneia pode. Agora humilhar, às vezes, merece mesmo. Fala aí o último. Pô, cara, eu te sigo no Instagram. Eu acho que você é autêntica, entendeu? Tipo, fala o que pensa. Quem é essa? Não tem dois papos pra você. Eu te vi num pagode também uma vez. Vigipi? Vigipi? Aonde? Pergunta aonde, aonde? Qual pagode, qual pagode? Qual pagode? Pode falar, é, parque bar, não é o agulho. Ah, do meu não, do meu não! Ih, caraca. Anotado. Ah, fala mais. Desde lá eu já vi esse pique, já falei, p***, caraca, gata. E aí já segui no Instagram, entendeu? E foi isso, cara. Já me seguiu no Instagram, tá? Segue no Instagram. E tu vê meus stories? Vejo, pô. Tem, inclusive, um stories lá bem gostosinho. Gostei. Puta. Ele fez um velho de peido com a boca? Ele foi elogiar e mandou um pedinho, tá ligado? Vamos eliminar um aqui, por favor, fazendo favor, só pra eu poder usar do meu poder aqui. Quem vai eliminar? Tá, sai daí, ô Diogo Sant. Tênis verde, tênis verde. Ele elimina aí, velho. Boa, boa. Cadê? Sabe nem pro lugar que a gente tá saindo, cara. Pô, meu. Adão, beijo. Olha aí. Venteu comigo no PSV das antiga. Grande, esse dois tapé no ombro é tipo assim, vai embora. O look tá lindo mesmo, cara. O look tá lindo. Parabéns. Eu conheço várias meninas novinhas que vão gostar de ficar com você já. Minha cara que é bonita você. Ele tem o charme dele. Anota aí o número dele. A gente arruma rapidinho, uma Larissa Luz, um negócio desse. Tu vai adorar, tem tudo a ver contigo. Ele tem seu charme, talvez calado, da próxima vez. Exatamente, perfeito. Não dá pra ele falar o que falou, irmão. É porque também pedir pra homem falar é complicado, né? Se ela tá aí nesse pique, isso não vai acabar bem. Pode se virar, pode se virar. Não, eu queria falar só que eu me arrependi de ter eliminado o Brizola, porque ele tem real parentesco com o Brizola. Pois, além dele ter bigode, o problema é que ele tem real parentesco com o Brizola, e eu, como sendo uma esquerda caviar nata, eu gosto de um filho D, entendeu? Escuta, posso falar? É de ficar triste mesmo, porque, assim, um homem lindo que fala merda, quem nunca? O bagulho da piada do Diogo Defante é que tem muito moleque que chega em mim, tem muito moleque que chega com essa carteirada do Diogo Defante, que é uma piada, não é porque ela é machista, é porque é uma piada batida, entendeu? E tu fazer uma piada batida pra alguém que faz comédia, meu trabalho é esse, moleque. Amiga, você tá certa, você nunca errou. Eu acho legal uma represália pública, pra ver se eles param. Represália pública, parem! Chega disso, chega de falar do Defante. Tá bom, agora eu vou perguntar aqui, tá? Vou solar, vou solar. Tá incomodada, não. Perguntinha aí? Fala de vocês que eu vou ver se... Acho que você podia levantar aí o tema monogamia ou não monogamia, né? Tá, eu vou levantar esse tema, mas primeiro pra eu saber aqui, o que vocês gostam de fazer da vida, assim? Qual é a tua... Deixa feliz, assim, com o que tu gosta de sair? Quais são os bagulho que tu faz? Um... Eu gosto de ir pra praia, ficar em casa, de leve, tá ligado? Com boas companhias. Fumar um baseadinho? Ah, de vez em quando. De vez em quando. Perdão, família. De vez em quando. Tá. Você não viu o que ele falou? Perdão, família. Pô, eu sei lá. Tu tem quantos anos? Tenho 23. Tua família já sabe que tu fumou uma... Amiga, pergunta de onde ele é. Tu é de onde, do Rio de Janeiro? De Niterói. Ah, de nós, pô. Tinha que ser de Niterói. Sempre de Niterói. Cara, não sei não. Homem de Niterói. Hum, adoro o gatinho de Niterói. Hum, já ganhei um ponto, então. Já alguma coisa. Ah, tá. O segundo. O que mais eu posso falar com você? Ah, depois tu desenrola, moleque. Dependendo. Não, eu tô pensando aqui, entendeu? O maluco tá perguntando como que ele enrola ela, pô. Entendi. Tu gosta de ficar na praia, fumar um, ficar em casa, assistir uma sessão da tarde? Cara, o melhor filme que eu já vi foi no SBT. Foi o gangster lá do Daisy Washington. Tava passando lá. Bate a filha. Não sei qual é o nome da sessão do SBT, eu não sei como é o nome. Tipo assim, nada com merda, por que ele puxou esse assunto? Ô, o meu irmão tá totalmente perdido, esse biruta, cara. Tá perdidasse, irmão. Cara, então, eu gosto de ir pra praia também, academia um pouquinho, né? Não tanto quanto deveria, mas eu gosto. Tu malha a perna? Pouquinho, pouquinho. Dá pra ver? Dá. Show. Tá bom, tá bom. Show. Vamos lá. Cara, eu gosto também de sair bastante, né? Pra onde? Boa pergunta. Pô, eu curto um parque, bosquezinho. Parque bar, bosque bar. Parque... É... Tá vendo essa cara por quê? É, tava todo final de semana, hein? Que não é acreditável. Ir não é sinal de gostar. Não vem não que eu já te vi lá, hein? Eu vou, eu vou com esses filhos da p... É, não vem não. Eu acompanho eles, eu acompanho eles. Quem manda o pig me arrastar com essas p... Ai, tá vendo? Já botou até cupidu. Mas é isso, eu curto também herades, festinhas, assim, outras festas, além. Tá. Entendi outra coisa, hein? Também. Tu entendeu? Tá vendo que eu tenho? Você falou que eu curto menagem, uma festinha? Não, não falou isso não. Eu só... Em casa ver um filme também é bom, né? Uma série. Tá bom. Tá bom, vai, terceiro. Legal, a resposta foi isso. Pra praia, agora pego um pagode. Gosto muito do Renascença, Largo da Frainha, Pera do Sal. Só pagode de reaça. Só pagode de playboy. É o Renascença, cara. Tem que respeitar isso aqui em Rio de Janeiro, p... Aí, Cardoza... Mas malha a perna, tu não malha. Não, eu tenho só problema, viz. E ele é o cross inteiro, né? É, tá lá, tu pode tirar a camisa, tá vendo? Mostrei a perna, me f... Esse maluco vai ser gostoso, pô. Vai. Tu gosta de tirar a camisa? Ele é gostoso com certeza, dá pra ver. Mas eles que pediram pra eu tirar aqui. Tu fica sem camisa na night? Fala a verdade. Não, eu não fico. Nem na rua ando sem camisa? O Polo que fica, eu gosto dele. Cara, a perna dele parece que ele faz... É, aquela corrida. Vai, quarto. O maluco é cruxiteiro, pô. O maluco é gostoso com certeza. Cara, cerveja... Boa resposta. Mandou bem, começou bem. Uma resenha maneira, engenharia resenha pros amigos. Usou a palavra resenha. Saí, pô. Saí um pagode, uma roda de samba. Essa calça não dá, amigão. Praia, trilha, cachoeira. Dá um doizinho às vezes. Mas eu gosto de cerveja. Tá bom. Ô, Valen, aqui. Fala. Aqui, ó. Resenha é você só, tá? A gente tá se falando aqui. Até agora, faz com a mão, assim, o candidato que você tá mais curtindo. Só pra gente poder entender aqui. Ela tá gostando. É, o moleque tá bem. E o que você achou do outfit da rapaziada aí? Não, é porque... Eu acho que é pelo outfit mesmo que eu tô nesse. Perfeito. E dos outros? Algum comentário, ADC? O quarto... Meu Deus. A calça não dá, essa calça. Que isso, cara? Vai tomando com essa calça. Nossa, que esse Adidas, mano. Mas é pra mexer com o emocional dele. Já entrou na mente do cara. Vocês assistem televisão, muita televisão. Tu se incomodaria se eu acordasse e ligasse a televisão às seis da manhã e só desligasse na hora de dormir? Não, eu faço isso. Não faço isso direto, não, mas eu faço. Eu nem desligo a televisão. Só que eu só tenho TV aberta lá em casa. Foi pegadinha. É, isso aí. Parabéns. Foi pegadinha. Isso aí. Tu assiste Rede Globo? Assiste. Foi pegadinha. Sônia Abrão não gosta muito. Foi pegadinha. Foi pegadinha, doidão. Tá na cara que foi pegadinha. Vocês estão... Porra. Vocês nasceram ontem, cara. É, eu tô sentindo. Vocês estão querendo me agradar, né? Porra, estão querendo aparecer, cara. Vamos fazer um perguntinha um pouco mais direto. Gente! Sim. Faz aí uma pergunta pra mim. O que me chamou a atenção foi o seguinte. O pessoal, todo mundo falou aqui que vai à praia e faz mil coisas. Aí todo mundo, ao mesmo tempo, fica com a TV ligada o dia inteiro. Como é que... É verdade. Como é que é isso? Vocês vão pra praia... Os caras não têm personalidade. Olha só. O bagulho é o seguinte. Vocês não têm personalidade porque o negócio é o seguinte. Vocês falam pra mim que vocês gostam de ir pra praia, que vocês gostam de ir pro paguão. Só confirma o que ela fala, os caras. Mas todo mundo fica o dia inteiro com a TV ligada. Como é que é isso? Eu não falei. Eu não fico o dia inteiro. Ah! Ouviu, né? Não, pô. Mas não, pô. Ela perguntou... Não, pô. Aí eu tenho que defender meus cria. Ela perguntou, pô, se eu ficar com a TV ligada, vai te incomodar? Ele, não, pô. Também fico. Se tiver com o dia que ficar, eu vou ficar também. E não falaram, tipo assim, eu fico todo dia com a TV ligada e não faço outra coisa? Não entendi o questionamento, tá ligado? Não? Tô maluco? Ouviu os gaiatas, irmão? É brincadeira, meu irmão. Ô, quatro, você não fica com a TV ligada, não? Pô, curto, não. Não gosta de transar ouvindo televisão? Pô, cara, eu prefiro a sonoridade do ato, entende? Você transou olhando no olho? Ou tu ficou olhando pra tua prova? Não, não olhando no olho. Eu sou carinhoso. Carinhoso? É carinhoso, sim. Gosto da conexão ali do momento. Pô, você tá usando as palavrinhas, conexão. É, você é meio malucão, galera. Ô, Vara, se liga. Pergunta pra eles aí, tipo, que estilo musical eles gostam, pra ver se tem um fisco teu, tá ligado? Muito boa pergunta. Qual estilo musical vocês gostam? Vai, primeiro. Cara, depende, cara, hein? Depende não. Depende não. Falou depende, tu já corta. Estilo, hein? Tem que ser o estilo... Mas não é depende, pô. Não, 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 não. Vai no seu tempo que a gente tá tranquilo. Caso do acaso, bem marcada. Em cartaz de tarô. Então, nesse álbum... Meu amor, na favor. É, é essa mesmo. Nesse negócio dela, que eu acho que é raiz goiânia, alguma coisa para... Valentina, é apenas um gênero para o rapaz aí, cara. Tá, só... Esse um tá perdidaço no pagode. Ele tá perdidaço. Ele tá pior que o quarto. A novela é uma. Você gosta de um sertanejo. É isso. Sertanejo. Ele põe o sertanejo. Segundo. Cara, eu curto um rapzinho. Qual rap? Cara, tanto nacional quanto internacional. E tu fuma-se baseado ou dois? Ué, de vez em quando. De vez em quando é quanto? Ah, final de semana eu tô aí, né? Ih... Tu apertaria se eu fuma-se baseado o tempo todo na tua cara? Hipoteticamente, não que eu faça isso. Jamais, pô. Tu apertarias um baseado de um para mim? Óbvio, pô. Se quiser, ainda gomo para tu. Ainda o quê? Ainda gomo para você. O quê? Ainda bolo. Mesma coisa, não? Dá gomo para você? Que papo é esse? Não, pô. Caralho, esses são legão. Eu sei mesmo, né? Não que eu saiba também. Vai, terceiro. Se botar o top 3 aí, bota samba, pagode, funk e rap. Que funk escurtes? Pô, eu te falo, ah, agora eu tomando essa pegada, tipo, vezes a solta na luz minha foi para o pagode. Ih! Esse pause, esse pause. Esse pause é absurdo. Cara, o nosso Chico só tá ali para curtir, mano. Ele tá tomando de rolê, ele tá tomando de rolê. A carinha dele, a carinha dele. A carinha dele, cara. Caralho! Pô, ele é acreditável. Aqui não, aqui não. Isso, a sonsa, aqui não. Tem que falar a verdade, velho. Tá maluco, moleque? Pede para ele cantar duas músicas da Luísa, então. Valen. Pede para ele cantar. Você vai ser Chico? Bota a minha calcinha de lado. Bota a minha calcinha de lado e faz bem pua, pua. Anda essa para a gente. Pô, essa eu não conheço. Pô, esses caras estão no blaze de leite com o Chico ou com o Chico? Pô, eu não tô entendendo. Ih, cara. Agora, todo mundo quer o Chico, cara. F***, Daniel. A gente tá tendo que se defender das duras penas aqui. Tem quatro homens aí que não têm personalidade e não querem responder como eles são. Eles querem te agradar. Exato, exato. Guilherme Beltrão. Guilherme Beltrão NFL. Boa noite, Casibiro. Isso tá me incomodando. Isso tá me incomodando. A gente tem que te... Me incomoda, me incomoda. A gente tá tendo todo mundo para não te agradar. E eu quero conhecer eles. A gente quer conhecer vocês. Eles estão mentindo pra gente. Eles estão mentindo. Eles estão... O quarto fala pra mim, seu estilo musical. Caralho, em samba e pagode, eu curto hip hop dos anos 2000. Ih, tipo... I don't know what you heard about me. Isso daí me pega de uma maneira. Ô, Beltrão, já que tu tá todo revoltadinho aí, faz uma pergunta aí que pode desempatar essa galera. Não, então, a gente tinha sugerido pra você aquele papo da monogamia pra entender como é que eles veem essa questão. Eu acho que é uma búlia legal. Beleza. Ih, agora f***. Agora eles estão f***. Deixa eu falar uma coisa. Agora vai cortar legal. Boca minha. Vai todo mundo ser polêmico. Pô, nega. Não gosto. Não gosta? Tem relacionamento aberto. Tô falando que esse cara tá perdido, maluco do tempo. Alguém dá um mapa pra esse cara, irmão. Porra, o cara tá maluco. Namoro, mas estou no relacionamento aberto. Caralho, ele confirmou. Você namora? Namoro, mas estou no relacionamento aberto. O cara namora? Peraí, peraí, ele namora? Ele namora? Você vai eliminar alguém? Você vai eliminar alguém? Caralho, ele namora. Mas peraí, o que ele falou? Ele namora, ele tem um relacionamento aberto. Posso eliminar alguém? Pode. Então vou eliminar aqui. É eliminado! Que isso? É o relacionamento aberto. Tchau, meu camarada. Cara, que porra foi essa, Antônio? É namorada. Tá bom, vou lá, tchau. Ele se encontrou no porta aquele dia, lembra? Eu não lembro, não. É porque eu nunca teve esse dia, mas vai ter. Tá, meu f***. Foi bem. Bom, cara, e aconteceu? Eu gostei, eu gostei. Ele plantou a semente na cabeça dela. Você se saiu bem, irmão. Tua participação foi uma merda, mas você se saiu bem. Ela perguntou se ele namorou da minha e falou que tinha namorada, pô. Aí ela falou, vaza? Ela falou. Os caras não entenderam até agora. Valentina Bandeira. Hã? Como está? Tô bem. Não vira ainda, vamos trocar uma ideia aqui rapidinho e já volto com você, tá bom? Tá bom, tá bom. Lúria, queremos saber de tu até agora. O seu fundamento. Então, eu tô prestando atenção no menino que falou que é produtor, sabe? Eu gosto de homem proativo. É, que resolve. Amigo do Rodman. Que tá se amarrando também. É, eu também. Mas, e eu acho que talvez ela pode estar sendo um pouco preconceituosa com aquele terceiro ali. Eu, essa calça é um problema, mas se... O tênis também, né? Cara, eu vou te falar, irmão, a gente assistiu aqui, cara, eu tô achando esse episódio bem tranquilo, mano. Tipo, tá ligado? Uma merdinha aqui, uma merdinha ali, mas eu vou te falar que tava esperando uma coisa pior, mano. Talvez venha o pior ainda, né? Tem ainda uns bons 10 minutos de vídeo. Depois. Não, então na tua ordem, Lurental, o número 1, o número 5, que agora é o terceiro ali, e o número 3. Eu acho que ela tá primeiro fechada com... Tá na ordem, ela que é o primeiro. O segundo, eu acho que ela considera mais um crossfiteiro do que alguém que usa a calça rasgada no joelho. Ela ficou muito impactada com isso, gente. É porque eu acho que eu vou te perguntar isso pra ela, inclusive, quando eu voltar. Pergunta, vamos ver. Tem que perguntar se a monogamia pra ela, rapaziada. Coitada bem que isso tá gravado, velho. Vamos fazer um desafio? Quem entendeu o que o Pig falou agora, comenta aí no vídeo. Eu entendi. Jobozou. Eu vou traduzir. O que que ele falou? Ele falou, agora ela tem que perguntar pra galera sobre a monogamia. Exatamente. Caralho. Jobozou. Valen, é o seguinte, pode virar e ver os pretendentes agora um pouco mais. Tcharam. Legal, hein? Mudou alguma coisa sobre o estilo de alguém ou continua numa coisa? Mudou. Mudou? Não, não mudou não. Agora que eu lembrei. Não, 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 não. Maravilha. Vamos voltar então pra pergunta da monogamia que você tava fazendo pro primeiro, mas você eliminou ele logo, então dane-se ele. Vamos agora pros outros. Monogamia, vai, continua aí. Cara, então, foi o que eu te falei, não curto muito não, entendeu? Eu sou um cara que, tipo, gosta mais de ficar sozinho, até porque até o momento não apareceu a pessoa certa, tá ligado? Tá, não. Mas você não tá afim de namorar, mas tu é monogâmico. Namorando, monogamia, 100%. Tá. Pra mim não tem essa. Contraição ou sem traição? Não, sem traição. Não sou aquaria no nato. Entendi. Dois. Bom, então, o último relacionamento que eu tive era monogâmico, mas agora obviamente tô soltando. Cara, ele não consegue ficar parado, filho. Dois. Vejo a possibilidade dele. Eu acho que é conversado, se for pra ser, vai ser, se no fundo vai ser. Vou dar de brincadeira, cara. Vou dar de brincadeira, cara. Cara, esse maluco, que resposta merda, cara. Cara, sei lá, eu não sei se é porquê. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né, mano? Como eu sou feio, né? Tive esse problema aí, que eu não nasci com uma beleza legal. Eu tive que aprender a conversar, tá ligado? Então, assim, na conversa eu me garanto. Se deixar o Jota Jogadas falar, acabou. O primeiro impacto, assim, é difícil, tá ligado? Se tiver música e eu não puder falar, eu já perco uns 80% do meu charme. Né? Eu já fico, né? Meus atributos, eles já caem um pouco. Mas caralho, mano. Que nervoso, cara. Porra, parece que o cara nunca respondeu a mulher, cara. Caralho. Pô, vou até voltar, cara. Olha essa porra, cara. O último relacionamento que eu tive era monogâmico, mas agora obviamente tô solteiro. Tô solteiro, né? Eu não vejo a possibilidade dele. Eu acho que é conversado. Se for pra ser, vai ser. Se não for, não vai ser. Nada de brincadeira, cara. O cara é inacreditável. O cara falou, tipo assim, o cara falou nada com nada, com porra nenhuma, cara. Não dá pra acreditar nessa porra, cara. E ele é imperativo pra caralho. Isso não é um problema, né? Mas, pô... Que papinho. Que papinho. Vai depender dos dois. Tá bom. Falou do jeitinho dele. Vai, três. Pô, cara, eu... Tatuagenzinha? Não, tu viu que... Desculpa, eu tô tanto pausa. Tu viu que ele deixou aberto, né? Não, poligamia, monogamia, vai depender dos dois, tipo assim. Ele não deu a opinião dele, né? Sobre o bagulho. Tatuagenzinha? Tatuagenzinha. Ah, é um leão? Como é que é? Deixa eu ver aí. É um leão com um relógio no olho dele. Entendi. E significa o que isso aí? Cara, conforme passa o tempo, você ganha mais força, né? O significado do leão é força. Chique. Tá bom, vai. Fala aí, monogamia. Então, não sou contra o poliamor, não. Eu acho assim, eu acho que tu tem que ter maturidade pra ser um relacionamento não monogâmico, né? Eu acho que eu não cheguei a ter a cabeça aberta o suficiente para... Caralho, essa calça não dá, doido. No princípio, eu sou da monogamia. Caralho. Eu já tenho... Vamos falar a verdade. Pô, eu já tenho problema com bermuda rasgada. Já usei, tá ligado? Mas calça não dá. Calça é bagulho de mulher, maluco, calça rasgada, cara. Todo respeito. Não sei se eu tô sendo um taxista falando essa porra. Porra, irmão, essa calça não dá. Calça na canela, tênis da Adidas sem meia e calça rasgada. Caralho, eu tô realmente com um problema com essa coisa. Eu tenho um tal relacionamento. Mas, a princípio, eu sou da monogamia. Mas nada contra quem não é. Pô, vamos falar a verdade aqui? O maluco só é a cafona, pô. Ele é tipo um ladinho. É, o maluco só é a cafona. Às vezes o melhor que o homem está escondido atrás. É, pô, boa, Beltrão. Não, envelope. Guilherme Beltrão. Se vocês perguntam, o Lúria vai ficar orgulhoso da minha pergunta aqui, hein? Três mulheres que você admira. Caralho, a**a. Perguntou o quê? Desculpa. Nome da jurada do vídeo? Valentina Bandeira? A menina aí que tá... Pergunta aqui, hein? Três mulheres que você admira. Caralho, essa pergunta derruba gigantes. Essa pergunta derruba os maiores do clube. Essa pergunta, irmão. Caralho, a**a. Me perguntou se é mulher aqui, mano. Essa pergunta é foda. Geralmente, minha mãe, ó. Tem que ter... Pô. Agora, famosa? Pô, cara. Não, famosa não. Três mulheres que tu admira. Fala aí, fala o que tu acha que tu tem que falar, pô. Personalidade, cara. Admiro bastante a Anitta. Acho a carreira dela absurda. Tem a gestão profissional incrível. Eu acho ela bem foda. Deixa eu ver aqui mais. Ou de mulher? Mulher é foda. Não. Não. Tem que pensar pra... Pô, aí não precisa falar dessa... Caralho, irmão. Tipo, caralho. Essa pergunta bota nego no buraco. Caralho, tem pouca. Pô, deixa eu ver quem mais. Deixa eu pensar, tá ligado? Não, admiro também muito Medina. Medina, trabalhadora, guerreira. Admiro, ó. Clima, hein, amigos? Climão. E tu? Climão. 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 Essa parte que já tá todo mundo falando. Pô, não tem como falar minha mãe, foda. Não tem como dizer, mas... Não tem porquê, cara. Beyoncé, me amarro na Beyoncé, eu achava muito... Não, tá. Não, não tem porquê, né? Que ele falou Beyoncé. Pede uma dela. E me acreditava ele ter falado Beyoncé, mano. Caralho, irmão. Pô, mas eu acho que eu falaria também, assim, uma cantora foda que eu gosto, tá ligado? Tipo assim, porra, porque você espera qual resposta? Uma mulher ativista? Uma mulher que foi presidente? Uma mulher escritora, tá ligado? Tipo assim, eu acho que eu falaria, tá ligado? Tipo, não tem nada demais dessa resposta. Cara, não tem nada demais, mano. Se de três... Imediatamente, três mulheres que você admira? Cara, eu acho que eu falaria isso. Eu falaria uma cantora, uma escritora e, sei lá, uma esportista, eu acho. Acho que eu falaria por aí. Falaria por aí, mano. Tipo, e provavelmente os nomes que eu falasse ia ser também, tipo assim, ah, pô, que clichê, tá ligado? É. Tipo, se eu falasse uma Serena Williams, uma Marta, uma Sabrina Ionesco, tá ligado? Sei lá, tá ligado? É, irmão. É que nem o homem também. O homem também não saberia o que falar. Ia falar Lebron James? Caralho, ele falou Lebron James, óbvio, Lebron James. Hortência, formiga, então é, mano. É meio por aí, tá ligado? Não tem problema nenhum falar Beyoncé, cara. Zero problema, cara. Ele falou Beyoncé. Pede uma dela. Pede uma dela. Pede uma da Beyoncé, por favor. Conta uma da Beyoncé pra mim, por favor. Boa, aquela to the left, to the left. Ele se empolgou um pouco, ele se empolgou um pouco. Ganhou um pouco, ganhou um pouco. Valeu, valeu. Foi bem. Foi bem, pô. Foi bem, pô. Valeu, 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 valeu. Chegava no almoço, ligava no TVZ, tava tocando. Respeita, papai. Tu tem quantos anos? Tu é o do 32? 32, é. Se você quiser, você não entende. É isso, a juventude não entende a gente, né? Essa comunicação é outra. A juventude hoje em dia é só TikTok, uma palhaçada. O pessoal não sabe o que é um nisquete. Me tirando pra merda. A juventude hoje em dia é só Melody. Vai, fala tu, três. Minha mãe, não tem como. Michelle Obama. É isso que não pode, cara. É isso que não pode. Ele é o que mais teve tempo pra pensar. Ela tem vó, não, talvez? Uma mulher que eu admiro pra carreira também, tudo. Anitta, cara. Caramba, a Anitta tá vencendo. Anitta é uma das únicas mulheres que existem no Brasil, cara. Pô, Ana, que loucura, gente. Pô, devolveu o neto do político pra mim. Essa resposta. Já era, já era. Que merda. Amiga, então... Não, primeiro eu queria... Você quer falar, Chico? Você tá caladinho hoje, hein? Eu acho que ele tá com um pouco de ciúme, sabia? Ninguém maior do que você, Chico. Me ajuda aqui, por favor, que eu tô numa situação periclitante. Você arrasou na pergunta, hein, minha amiga? É isso aí mesmo. Tamo juntas, mulheres. Vamos perguntar pra ele sobre... Qual sua novela preferida? Eles falaram que assistem TV e isso diz muito sobre a pessoa, sabia? Deixa eu fazer uma pergunta aí. Qual é a sua novela favorita? Tem que ser atual? Pode ser dia. Moleque, vai onde teu coração mandar. Avenida Brasil, pô. Não tem jeito. Tufal, Carminha... Mas assim, a resposta aqui também... Esse é noveneiro. A resposta também. A resposta todo mundo daria. Vai, segundo. É melhor, zero, um. Amarrava naquela casa das sete mulheres. Boa novela. Caralho. É, é, é. É minissérie, hein? É minissérie. É do Bento Gonçalves, pô. Tu não lembra? Ele nem é novela. Então, por isso que eu falei, não sabia que era novela. Ahn. Isso, eu avisei. Terceiro. Avenida Brasil, não tem como. Laço de família é bom, cara. Tu falou... Laço de família? Laço de família veio muito bem. Esse aí veio bem. Foi bem. Foi assim, parece um papagaio, viado. Ele só repete a resposta dos outros. Vale, vale. Sabe uma coisa que vale você experimentar? Perguntar em ordem invertida. Porque a gente percebeu que esse camarada número três aí sempre tera a resposta dos outros. Ele só tá copiando. Sempre copia. Então faz a primeira pergunta pra ele. Qual comida que tu gosta? Ou três? Meu prato favorito é nhoque. Amei. Tô derrado. Comida italiana no geral. Nhoque. É que eu, tipo assim, eu já fiz com o chefe. Ih, cozinhas mesmo? Ou comeu com o... Fala pra mim, o que tu gosta de cozinhar, papai? Trabalhei no italiano, entendeu? Então eu gosto muito de comida italiana. Massa. É... Fetutinho, nhoque. Isso daí é comigo. Tá. O que eu mais gosto? Tu, dois. Aí, lá vem o maromba. Vai. Porra, eu gosto muito de arroz, piamontese com medalhão. Mano, ele não para de mexer. E não para de mexer essa mão, velho. Vamos lá, tia, faz pra ele, por favor. Cara, se você puder pedir pro número dois parar de se bater, só... Pegou se ele tomou pré-treino. O número dois, se tu puder parar de se bater, por favor. Ele tomou pré-treino. Por favor, aqui com a gente, que a galera do som, o cara tá ali chateado já. Já tá ali, quase saindo no soco contigo. Ele tá saindo no soco sozinho, assim, tá ligado? É mesmo, eu nem viajei, viajei. Foi mal. Vai, tu? Cara, chão roscado, ó. Se tiver uma roda de pagode, então, esquece. Posso eliminar um? Não, se você quiser, pode ficar. Eu ia trazer, eu tô muito curioso aqui, sinceramente, com o terceiro, cara. Não, eu tô curioso com o terceiro. Eu, assim, acho que perguntar assim, qual é a sua, sei lá, grande área de interesse? Se tivesse, assim, uma coisa que você é apaixonado na vida, o que é essa coisa, assim? Perfeito, tá bom, vou fazer aqui essa pergunta. O que que tu é apaixonado na tua vida? Tipo, a tua área de interesse, assim, principal. Não, eu sou apaixonado por algumas coisas. Eu tô pensando no que eu mais gosto mesmo. Cara, eu acho que mulher. Meu Deus! Agora eu entendi. Agora eu entendi. Cara, o cara responde uma porra dessa, é um filho da puta, né, cara? Cara, olha, que neguinho, mano. Que neguinho. Que resposta é essa, Tão Neto? Pô, me ajuda aí, cara. Meu Jesus, cara. Eu tentei ajudar ele, eu juro que eu tentei. Eu tentei! Eu tentei! Aquariano Nato, quebra a cama dessas porra. Pergunta pra ele se ele acabaria com a cólica no mundo, se ele puder. Você acabaria com a cólica no mundo? Com a cólica? Aham. Em nome de nós, mulheres, pô, eu tava precisando. Acabaria. Ele nem entendeu. Ele nem entendeu. Meme, Zé, Red Flag. Qual é teu meme preferido? Red Flag. Quê? Meme. Qual é teu meme preferido? Meme. Meme. Tu me explica o que é meme, mano? Tem que mandar esse maluco embora agora do Brasil, porra. Não é do programa, não, cara. Caralho, que maluco. Caralho, cara. Puta que pariu, cara. Caralho, chega. Já aguentei demais dessa porra. Vai embora com essa calça daqui, ô filho da puta. Desculpa. Nada a ver. Nada a ver. Não pega bem eu ficar falando palavrão. As pessoas vão assistir depois no YouTube. Caralho, irmão. Sério mesmo. Pô, dá pra... Ah, é inacreditável. É inacreditável. Deixa eu eliminar ele. Deixa eu eliminar ele. Eu dispensei do meu tempo caro aqui. Pô, mandou o doidão com a camisa do PSV embora. Ih, cara, qual é a sua área de interesse? Mulher, tá de brincadeira, cara? Tá de sacanagem de comer cara? Eliminei. Valeu, 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 valeu. Olha a cara do cidadão. Pô, mulher. Caralho, parece o maluco do... Pergunta aí pra galera o que é mesmo. Sorriso maroto. O Chico tentou salvar. Bruno do Sorriso Maroto. Spider. Você vai virar de posta aqui e você vai pedir pra eles saírem de trás da cortina e você não pode virar pra eles, tá? Só pede pra eles saírem aí. Pode pedir já. Pode sair de trás da cortina, né? Não vira de jeito nenhum, hein? Puta boa, com os dois. Fala pros dois. Eu não quero virar nunca mais. Eu posso daqui ir pra minha casa, aqui, ó. Irmão, agora é o seguinte fase final. Você vai ter que escolher entre os dois, mas vai ter uma dinamicazinha antes disso, que é o seguinte. Você vai pedir pra eles como é que eles chegariam em você numa festa. Ai. Aqui. Ah. Cá. Bom. Aqui acabou. Aqui agora a gente vai ver. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui. Aqui acabou. Legal. Que merda, cara. Que situação de merda. Lucas Carlos passou por isso? Valenco. Pode se virar e pedir pra eles darem a cantada. Que vai valer o coração. Seu coração. Meu Deus do céu. Suami. Ai, que merda de situação horrível. Deixa eu falar um negócio. Eu não tô nem conseguindo olhar no olho das mulheres que estão. Vocês vão ter que chegar em mim. Tô assim. Amiga, eu quero ver tablado. Eu quero ver rede globo. Você tá na festa. Cara, mas eu vou te falar, irmão. Se alguém pedisse pra eu fazer isso também, eu acho que eu não conseguiria fazer não, mano. Tipo assim, caralho. Você que tá me assistindo, você acha que você tem um poder de desenrolar alguém em 30 segundos? Pô, a gente vai rir dos caras aqui e tudo, mas, mano, bagulho é difícil pra caralho, irmão. Bagulho é difícil, mano. Nem em 30 minutos. Bagulho é difícil, Vinícius. Tipo, pô, tu desenrolar em 30 segundos ali em 1 minuto na frente de geral, mano. Tudo bem, qualquer lugar alguém ia estar olhando, né? Mas, pô, eu já falei aqui. O meu poder é conversar. A Gabriela se ferrou porque ela conversou comigo. Aí tá aí, até agora aí, até hoje aí, ó. Engarrado comigo. Eu tenho que ter um tempo pra conversar, pra falar, pra fazer pergunta, tá ligado? Já falei isso aqui pra vocês. Já dizia o nosso Charles Chin, né? Nenhuma mulher chegou em casa e reclamou com a amiga por ter falado muito sobre ela. Então, o objetivo é deixar falar, né? 30 segundos não é o suficiente. E ele tá chegando. Ah, vai, eu tô primeiro, tá? Coitadão. Eu tô na festa. Meu Deus. É toquinho no ombro, não. Não, toquinho no ombro, não, cara. Cara, já começou errado, porra. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, sempre aqui. Tchau. Morreu, 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 morreu. Mas você curte, tá na festa e tal? Tá sofrendo. É, mas tá normal. Valeu. Você gosta de chocolate? Uhum. Quer levar esse garoto aqui pra casa? Ui, 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 ui. Inacreditável. Pô, depois é a pessoa. Pô, o outro amigo ali tá quase morrendo. Eu não queria fazer isso. Pô, vou te falar. Vou dar um papo reto agora pra vocês. Pô, uma piadinha cabe. Uma piadinha nesse momento. Uma piadinha nesse momento. Não foi de todo ruim. Não foi de todo ruim. E se eu te falar que eu não faria a mesma coisa, não essa, eu, né, quebrou o clima, né? O gelo, ó, importante demais. Tá ligado? Importante. Pô, eu vou te falar. Valeu. Valeu, doidão. Valeu. Valeu. Eu tô passando em alvo. Eu preciso fazer cocô. Calma aí. Calma aí, tá, vai. Calma aí, calma aí, calma aí. Oi, tudo bem? Tá sozinha aqui? Tô. Vou fazer piadinha não. É que eu te achei bonito que eu achei um beijo na boca. Cara, só quem pode falar e fazer isso é... É os caras que tão no Tair do K1 Raymond. Desses caras. Só quem pode fazer isso é... Esses caras podem fazer isso. Tá ligado? Chico Moedas. O que é que é um bigode? Escolhi, porra. Eu escolhi, caralho. Ela escolheu o crossfiteiro. Foi mal, foi mal. Eu tô passando mal aqui. Eu tô tendo um problema inteiro. Ela escolheu o crossfiteiro, velho. Pronto, acabou? Ai, meu abracinho. Caralho, sério. Não, vamos se conhecer. Vamos sim, Conselho. Vamos se conhecer. A gente marca perto do sol. Tá bom. Tá bom. Esse foi o Encontro às Cegas com a Valentina Bandeira e com ele... Will. Will. Tinha esquecido o nome dele. Valeu, Will. É isso aí. É o famoso 3. O famoso 3 está aqui comigo e ele foi o escolhido. E agora fica aí com o trailer do próximo vídeo. É isso. Melzinho na chupeta. Vambora, neném. Estamos aí. O Shebe falou por ele? Existe o seu nome. Cara, esse vídeo não foi ruim, não, mano. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ah, é? Dois abraços? Mas eu acho que ela se arrependeu amargamente de ter eliminado ele, né? Só que ele... Nessa jornada, tu sempre teve a confiança de que tu tem um... Ele quer saber se tu é bem doido. Tem que ser um bagulho diferenciado. Cara, eu tinha uma marca de roupa e essa marca faliu. Aí ficou pelado, né? De ficar pelado, tu entende. Vamos fazer o conteúdo eu e tu que a gente produz uma parada amanhã. Que cara! O arroba? Lua, causa a minha bunda. O que que é isso? Teve um cara que virou pra mim e pediu o vídeo peidando. Peidão. Qual que é o conteúdo que mais solicitam pra você? Masturbação. Pegue do pezinho. Ó. E pra você que foi o grande... Não é. Não é masturbação. Essa mulher já tá fora já. Não é mesmo, mano. Os esquisitos não pedem. Os esquisitos pedem esquisitos. Os esquisitos da internet querem coisas esquisitas. Esse vídeo não vai ter como. Vai ser um baita vídeo. Vai ser um baita... Cara, esse vídeo aqui não foi ruim, não, mano. Esse vídeo não foi ruim, não, mano. O que tu pediria quando eu era solteiro? Cara, a Gabriela já me falou. E já teve alguns caras malucos conversando com ela, né? Não só a Gabriela, né? Outras minas também já ouvi relatos, né? E, mano... Se ela tivesse falado o peck do pezinho. Tipo assim, foto do meu nariz. Foto da minha orelha usando argola. Tá ligado? Qualquer merda assim, esquisita, eu acreditaria. É isso. A internet é isso aí. Você pegou a visão? Tô querendo dizer ou não? É isso que eu quis dizer. A internet é o mar de esquisitos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.